Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com mais um vídeo extra aí para vocês, trazendo uma casuística ufológica muito legal, é um documentário que foi feito pelo Globo Repórter em 2015 na cidade de Quixadá no estado do Ceará, essa cidade já é famosa pelos seus avistamentos, é uma cidade que tem uma configuração rochosa muito interessante e lá acontecem vários casos ufológicos já há muitos anos, inclusive a cidade foi protagonista do filme Área Q, muitos de vocês aí já devem ter assistido esse filme aí Área Q, então Quixadá é um polo de grande incidência ufológica e nesse documentário aí a gente vai estar conhecendo alguns desses casos pitorescos envolvendo naves, envolvendo objetos dos voadores luminosos e também seres né, os tripulantes dos ovnis. Antes porém da gente ver esse documentário, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais, clica no joinha se você gostar desse vídeo, compartilha doidado com seus amigos, então sem mais delongas, vamos ver esse interessante documentário né, Mistério em Quixadá. Quixadá poderia ser mais uma cidade igual a tantas outras do interior do Brasil, não fossem estas estranhas formações rochosas, elas têm o nome de monólitos, o que significa pedra única, montanhas de rocha que brotam na paisagem. Viemos até aqui para conhecer um povo que observa estrelas, vê luzes que viajam pelo espaço. Quando a luz descia, a gente corria com medo, aí vinha de novo, olhava, tava lá no alto de novo da terra. Gente que conta histórias de seres extraterrestres, que descreve viagens em naves espaciais. Os relatos ufológicos de Quixadá provam que este lugar é único, como as pedras da paisagem. Quem vem para Quixadá não pode ter pressa, o calor do sertão é implacável até mesmo no inverno. Todos ficam atentos. Estas pequenas estradas de terra, quase sempre desertas, já teriam testemunhado acontecimentos extraordinários que entraram para a história de Quixadá. Seu Leonardo? Viga! E aí, tudo bem? Tudo bem! O seu Leonardo é filho do seu Barroso, que teria sido abduzido por extraterrestres em 1976. É o caso mais famoso aqui de Quixadá, não é isso? É, é. Como é que foi exatamente? O senhor conta pra gente? Começou em 1976. É? Foi. Seu Barroso, pai de Leonardo, vinha pela estrada às quatro e meia da manhã. A família conta que no caminho até a fazenda, ele foi atingido por uma luz intensa que veio do céu. O calor foi tão grande que a pedra queimou, como se fosse queimado de fogo. Quando voltou pra casa, apenas deu tempo de contar pra família o que tinha acontecido. Depois, a mente ficou confusa e ele nunca mais se recuperou. Durante quantos anos ele ficou mal? Na cama, ali onde ele perdeu a mente, 17 anos. 17 anos ele viveu assim? O que cuidou foi eu. Eu dei um emprego em São Paulo, que eu deixei lá pra me cuidar dele. E o que os médicos disseram? Os psiquiatras? Isso. Que a mente dele tava apagada. Veio médico até de Portugal pra examinar ele. E aí? É com medir, pagou. Leonardo teve que cuidar dos negócios do pai. Virou chefe da família aos 24 anos de idade e culpa os extraterrestres por isso. O senhor acha que os extraterrestres fizeram mal ao seu pai? É claro. A pessoa normal, ele comprava, vendia, trocava, fazia tudo. Seu Leonardo acredita que a luz que atingiu o pai é a mesma que ele, ainda hoje, vê cruzando os céus de Quixadá. Vem aí, Lagoa. O senhor tá vendo agora, não? Não, tô dizendo há muito. Ah, entendi. Levei um susto agora. Pare, olhe, escute. Agora, estamos numa loja especializada em consertar eletrodomésticos. O depósito é um amontoado de plásticos, ferragens, equipamentos quebrados pra conserto. É nesse ambiente extremamente concreto que a gente ouve um emaranhado de histórias. E percebe que a vida do Bob mais parece um filme de ficção. Bob ganha a vida consertando equipamentos quebrados. Não dá muito bom, tem que ajeitar melhor. Diz que há 35 anos faz contato com seres que dominam tecnologias bem mais sofisticadas. Segundo eles, disseram que Quixadá, depois do planeta deles, é o lugar mais importante pra eles, porque eles me falaram que Quixadá é um núcleo, um centro, do qual eles têm um portal mais forte. É aqui. E tem algumas espécies de minério que eu acredito que eles têm interesse, como urânio, esmeralda verde, esmeralda preta. E os monólitos em si formam um círculo de pedra, como fosse um ninho. E aquele ninho gera uma força magnética muito forte. Aí é o caminho do qual eles escolheram Quixadá. Quem são eles? Eles são de todas as galáxias. São anos-luzes daqui. Nós temos vários. Nosso sistema solar, Marte, Júpiter, Plutão, a maioria deles são habitados. Bob não explica como se comunica com os extraterrestres, mas na cidade é considerado uma autoridade no assunto, chamado até de ufólogo. A minha missão aqui é acompanhar os seres, os abduzidos, para que eles entendam o que está acontecendo com eles. Abduzido, na linguagem ufológica, é alguém que teria sido levado por seres de outros planetas e depois devolvido à Terra. É o caso de Giovanni, que diz ter viajado pelo espaço 19 vezes. E garante que os extraterrestres salvaram a vida dele aqui mesmo, no dia em que deu um salto errado no açude do cedro. Em vez de eu parar, olhar e pular, eu fiz carreira. Eu me aproximei mais, olhei e corri. Quando eu corri, meu pé pegou na corrente e eu caí, bati as costas, caí de costas. E aí você perdeu a consciência? Perdi a consciência. E se afogou? E me afoguei. Eu, debaixo d'água, eu vi quatro pessoas de um metro de altura, a cor azul. Me abraçaram debaixo d'água. A cabeça é grande, né? E todos os quatro eram azulzinhos. Então eles me abraçaram. Quando me tornaram para cima da água, eles abraçavam junto comigo, já se passava mais de dez minutos, eu ir debaixo d'água. Como é que uma pessoa consegue passar mais de dez minutos debaixo d'água? Eles te salvaram. Me salvaram. E não foi uma vez só. Num outro domingo, quando se divertia com os amigos... Quando eles olharam para baixo, tinha uma luz em cima de mim. Uma luz muito forte. E quando eles retornaram, a luz já tinha apagada e eu não estava mais sentado lá em cima da pedra. Durante nove horas, ficou desaparecido. O que eu me lembro, tinha pessoas mexendo muito no meu rosto, mexendo no meu corpo. Giovanni revela que depois desse dia, começou a enxergar melhor. Hoje, o grau das lentes que usa nos óculos diminuiu. Hoje eu estou usando esse óculos aqui, mas antes ele era mais forte. No caso, mais grosso. Eu usava mais grau, né? Afinal, que visões são essas? Serão sonhos? Fantasias? Nossa equipe foi convidada a participar de uma das muitas jornadas de observação do céu de Quixadá. Esse é um momento muito especial para quem acredita em vida extraterrestre. Nós estamos num lugar conhecido como Santuário. E esse grupo vai fazer agora uma vigília. Vai observar o céu à espera de um contato. E o Major Wellington é que coordena a vigília. Será que a gente vai ver seres extraterrestres hoje à noite? Essa é a nossa intenção. Acreditamos que sim. Mas eu quero deixar bem claro que nós estamos ao comando deles. O grupo faz uma espécie de relaxamento. As horas passam e a nossa equipe vê apenas nuvens e uma linda noite estrelada. No dia seguinte, ouvimos o relato de uma mulher que fez a mesma vigília no outro lado da cidade. A luz lá na Serra do Santuário, uma luz muito forte, azul, que eu nunca tinha visto. Eu falei com o Major e ele disse que vocês tinham ficado lá até 12 horas. Nós começamos a ver 12h15 até 15h da manhã. Emílio, marido de Eliane, fala com paixão e um bocado de convicção de algo que viu na Serra Azul, bem atrás da casa. E quando a turma se reúne para jantar, o assunto logo toma conta da mesa. Olha pessoal, trouxe aqui o bacalhau cósmico. Emílio conta que teve seu primeiro avistamento há menos de dois anos. Desde então, a família toda enxerga parecido. Agora, tem muito isso, né? Quando um vê, aqui na sua família é um caso, né? Quando um vê, o outro também vê. Reforça a crença de que aquilo é de verdade. É porque é muito concreto, né? Não é uma coisa de conto, fantasia. É uma coisa que você conta e aumenta. Na história vai passando, não. Não, todo mundo está vendo. Se reúne aqui, quando um vê, um chama o outro. Reúne oito, dez pessoas aqui e todo mundo vê. Está vendo o que eu estou vendo? A pergunta é essa mesmo. E aí? É desse jeito. Não, eu estou vendo, eu estou vendo também. Eu vi também. Tu viu? Eu vi. E essas luzes, né? Subindo e descendo na velocidade, muito rápido. Subia e a gente ficava olhando, olhando. Aí descia. Quando descia, as luzes do posto apagavam. Vocês riem também? Vocês acham graça das histórias, né? Vocês também choram? Vocês se apavoram? Como é que é a reação de vocês? É. É apavorante. É, e tem horas que a gente fica assim, assustada. É. É, parece que só a nossa equipe não consegue fazer contato em Quixadá. Até na hora em que já estávamos prontos para deixar a cidade, uma surpresa. Desta vez, o relato não veio de nenhum morador, mas de uma família de turistas. A gente estava na hora de lazer, a gente ali na piscina. A gente viu uma luz diferente no céu. E a gente viu que nem era avião, nem era estrela. E era o quê? Um disco voador. Filma, para a gente ver se no zoom a gente tiver alguma coisa. Só que quando eu fui filmar, o objeto estava mexendo muito. Aí eu tentei identificar, mas não deu. Esta foi a imagem gravada pelos turistas. Balão meteorológico? Ilusão de ótica? Levamos a imagem para um especialista. O ufólogo e perito criminal, Tony Najar Kurovski, está acostumado a analisar vídeos de objetos voadores não identificados. O equipamento que foi utilizado é um equipamento muito simples. Isso traz uma série de defeitos na coleta dessa imagem, na captura dessa imagem. Começa pela intensidade luminosa que a própria câmera se autoajusta. Então ela cria nessa imagem o que a gente chama de ruídos eletrônicos. Além disso, por focalizar um objeto contra o céu escuro à noite, a câmera também tem dificuldade de focalização, então o objeto aparece desfocado. Enfim, essa é uma filmagem que não me dá elementos para poder chegar a uma conclusão. Não conseguimos uma resposta, mas relatos de misteriosas aparições no céu de Quixadá estão registrados até no Arquivo Nacional. Descobrir os segredos do espaço atrai os cientistas e todos nós. A Agência Espacial Americana acredita que pode encontrar os primeiros sinais de vida em outros planetas já na próxima década. Não seres inteligentes, iluminados, que viajam em naves coloridas pelas galáxias, e sim seres microscópicos, algas, fungos talvez. Mas, por outro lado, Quixadá é prova sim. Prova de que ninguém fica satisfeito com a falta de resposta para os grandes mistérios do Universo. A Agência Espacial Americana